Música Amanhã, sábado, é comemorado o dia do zootecnista. Nossa equipe preparou uma reportagem especial que conta um pouco da história, do conceito, das novas perspectivas para esses profissionais. Confira. O logotipo da zootecnia mostra que a profissão tem mais semelhanças com a agronomia do que com a medicina veterinária. Criada em 1973, a gravura conta com um trevo que representa a nutrição animal e uma cabeça de boi, simbolizando a produção. Antes de 1968, houve todo um debate a respeito da necessidade da criação de uma profissão voltada, mais voltada para a produção animal. E, finalmente, em 1968, foi desvinculada uma parte da agronomia para a criação da profissão de zootecnia e dos cursos de zootecnia no Brasil inteiro. Em um rebanho como este, os médicos veterinários cuidam da saúde animal. Já o zootecnista tem um papel de gestor e cuida da rentabilidade e qualidade da criação de animais e aproveitamento dos produtos. A zootecnia, ela trabalha principalmente com a questão da produção animal, melhoramento genético, a reprodução animal e a grande área, talvez a grande área da zootecnia seja a nutrição animal, voltada para a nutrição animal. Então, tudo que tange, tudo que esteja envolvido com a produção animal, o zootecnista se faz presente e tem contribuído de forma decisiva para a melhoria da qualidade dos produtos e da produtividade em termos de criação de animais e outros. O campo de atuação é vasto. Por causa disso, aumenta a procura pelo curso de zootecnia entre os estudantes. É uma profissão que te possibilita trabalhar em várias áreas, no setor produtivo, pecuário e agropecuário. É uma área que engloba tanto quanto nutrição animal, melhoramento genético e dentro dessa área você pode trabalhar tanto com pequenos animais quanto com grandes animais. Através de pesquisa, olhando na internet, eu descobri que é uma área que me deu muito bem, me envolve com animais, trabalha com manejo, com nutrição, que é atualmente a área que eu estou me encantando mais, e reprodução. Então, a partir dessas pesquisas, eu descobri que a zootecnia realmente era a minha área, eu estou bastante satisfeito até então. A estimativa do setor é que existam 12.600 zootecnistas em todo o país. Dezenas deles trabalham aqui no sistema CNA-SENAR, que além de atuar na defesa dos interesses do produtor, atua também na garantia da qualidade dos produtos de origem animal. Luana é a coordenadora do programa Mapa Leite, em parceria com o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A iniciativa oferece assistência técnica e gerencial a mais de 3 mil propriedades rurais em seis estados, para trazer melhorias da qualidade do leite pelo incentivo de boas práticas de produção. Aqui eu atuo como técnica na parte de zootecnia, coordenando um projeto nacional, que incentiva a melhoria da qualidade do leite em seis estados do Brasil, que hoje são os estados e os maiores municípios produtores de leite. Então, eu atuo tanto na parte de gestão do projeto, então eu coordeno essas seis regionais, como também eu entro na parte técnica, relacionada à melhoria da qualidade do leite, toda essa parte técnica relacionada à zootecnia. Então, é o manejo dos animais, é o manejo da alimentação e também gerindo o projeto como um todo, em relação tanto a boas práticas de arco-pecuárias, que é uma área que envolve muita zootecnia, como também na área de gestão até de pessoas. Para o assessor da Federação da Agricultura e Pecuária do Rio Grande do Sul, os zootecnistas têm ainda muito mais campo para explorar. Num conhecimento geral da legislação trabalhista, num conhecimento geral da legislação ambiental, num conhecimento geral da legislação tributária, fundiária, porque tudo isso tem impacto no resultado da atividade. Não tem porquê, ou melhor, não há sentido em aumentar a produtividade pecuária em 20% e perder 30% no pagamento de um imposto inadequado. Não tem porquê aumentar a produtividade em 20% e perder numa multa do Ministério do Meio Ambiente ou numa multa do Ministério do Trabalho. Portanto, aquele que é responsável pelo resultado, e no final dos contos é isso que o zootecnista é, responsável pelo resultado final da atividade, precisa abarcar esses conhecimentos. E aí sim, o que nós observamos hoje no mercado? Muitos advogados que entendem de leis, mas não entendem da vida no campo. E muitos técnicos que entendem da vida no campo, mas não entendem de leis. Falta alguém que interprete as leis para o produtor rural. E aí sim, é um mercado que se abre para, obviamente, todos os profissionais do setor agro, mas em particular para o zootecnista, que é aquele que tem um grande conhecimento geral.